Salve, salve galera, Lenzada na área. Ó, quero falar pra você que teve a sua conta bloqueada. Qualquer aplicativo, em qualquer lugar do Brasil, saiba que você tem chance de ter a sua conta de volta. Só você chamar esse número aqui, ó, lá no WhatsApp, o advogado George, e falar assim, ó, Lenzada falou assim, que eu tenho grande chance de ter a minha conta de volta e voltar a fazer entregas, é possível? Ele vai te dar toda a atenção e te falar das possibilidades, beleza? E 90% de chance de você ter a sua conta de volta. Ele já ganhou vários casos e o seu também, ele pode ganhar e você voltar a fazer as entregas, beleza? Então, chama lá, fio, no WhatsApp, depois do vídeo e fala, ó, Lenzada pediu pra chamar aí. E aí, bora? Chama lá, fio. Falar pra vocês, negócio, segunda-feira hoje, tá? Vamos começar esse vídeo aqui, tô vindo coletar minha terceira rota no iFood. As duas primeiras, já dei aquela agarrada, já peguei tacho. Vamos ver essa daqui, né? Essa aqui foi o que já tá pronto. Acho que essa aqui não vai agarrar, não. Essa aqui, diz que tá pronto já. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação pra não perder os próximos vídeos. Não, não deixa o like aí, fazendo favor, aquela coisa toda. Se inscreve. Tá pronto, tá pronto. Graças a Deus. O lugar que eu achei que ia demorar mais, tava pronto já. Aí, ó. Ô, mano. Você é louco. O sol tá muito quente, mano. Falar com vocês, ó. Tá dando desânimo de trampar, mano. Mas não é pra reclamar, não, família. Porque se chove, nós também falamos. Se dá o sol, nós falamos. Então, assim, não pode reclamar, mano. Entendeu? Porque você não vai querer também o dia perfeito. Não existe o dia perfeito. Tá quente pra caramba. Ai. É isso, mano. Ser entregador é isso. Não é fácil. Se chove é difícil. Se faz muito sol é difícil. Mano, ser entregador não é fácil, mano. E eu quero que vocês respondem aqui, ó. No comentário aqui, ó. Você virou motoboy, entregador? Seja lá qual for o nome. Você virou... Você é... É porque você quis? Ô, mano. Eu tenho certeza que 90% de quem é motoboy hoje é entregador. Não é porque quer. Eu, por exemplo. Por que eu sou motoboy? Porque eu comprei minha moto. Eu comprei minha moto. E assim... Primeiro que eu... Eu achava ruim pra caramba trabalhar de CLT. Ter horário sempre pra pegar. Mesmo horário pra pegar. Pra sair. Tem que dar satisfação de tudo. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo ponto. É que eu ia pra um trampo aqui. Outro ali. Outro ali. E aí, mano. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar como motoboy. Inclusive, já no iFood. De OL, né? Na época era só OL. E aí virei motoboy, mano. Porque também eu vi uma oportunidade de eu fazer os meus ganhos de trabalhar no horário que eu quiser. E aí virei motoboy, mano. E também porque eu tinha que pagar minha moto. Ou eu trampava pra pagar minha moto. Ou eu, né? Sei lá. Perdi a minha moto. Deixava atrasar. Enfim. Mas eu creio... Mano, 90% mano. Não é motoboy porque fala assim... Ah, vou comprar minha moto pra ser motoboy. Não, mano. Acho que a maioria compra a moto. Aí acaba ficando desempregado. Os trampos ficam meio difícil. E aí ele vê que tipo assim... Ah, porra, velho. Vou juntar o útil ao agradável. Eu gosto de andar de moto. Eu comprei moto que eu gosto. Eu vou trampar com a minha moto. Vou fazer um dinheiro com a minha moto. Eu vou o dia que eu quiser. Não tem pressão. E é isso. Tá ligado? Você quer que eu possa dar a saída pra uma vez? É bom. Eu vou dar a saída. É porque tem uns lugares que perdem. Ah, dá a saída. Mas é bom, né? Porque às vezes eu peço a gente dar a saída. Aí, ó. Mano, curta, Gabriela. Valeu. Valeu, Jair. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, gente de todos. Além de a sua corrente aqui, em algumas regiões da cidade. Aí, fudiu. Já dando uns bugs, ó. Voltou, mano? Vai ser a bugueira o dia inteiro, velho. Tá dando longe ainda? Mas você conseguiu dar a chegada aí, né? Sim. Ah, então tá suave. Eu vou até ir embora. Rodou ontem, mano. Hã? Rodou ontem? Não. Perdeu o dia de ouro, mano. Sério? Ontem tava bom pra caralho? Ô, mano. Vou te mostrar aqui o dia de ouro. Quer ver o dia de ouro? Bom, vou falar com você, velho. Sexta-feira também. Tava igual domingo, sexta-feira. Pelo menos pra mim. Pra mim tava ruim, velho. Ô, você tinha que... Ô, sexta-feira tava estranho, mano. Meu aplicativo. Tava tocando demais. Não tava esperando. Praticamente parece que já tinha outra entrega na tela antes de finalizar. Só esperando. Deixa eu achar aqui onde tá o dia de ouro. Olha. Caralho. Tem mais. 439. Tem mais. Olha. 554. Tem cara que fez 600. Mas tem muita promoção, né? Eles mandam promoção. Eu dei mole, eu não peguei 11 horas, sai 15 horas. Tá vendo? Mas eu consegui fazer... Esse aqui, ó. 354. Caralho, velho. 500 e... Uh, mano. Cara, você tá doido. É, mas eu não rodo final de semana, não, Zé. Eu vou só até sexta-feira. Pai, você é porque eu comprou, mano? Hã? Ando. Você prende aonde? Hã? Você prende aonde? Não, eu ponho ela no bolso aqui. Às vezes eu faço motovlog, ponho ela no queixo. Verdeu? Eu gravo também, mas eu gravo com o celular. Bora finalizar aqui mais uma, minha tropa. Tudo bom? Eu tô ali na sombra, ali. Obrigada, viu? Ah, qual que é o código? É 4674. 4674. Sestinho, bom apetite. Obrigada. Ai, finalizamos aqui mais uma, né? Ó. Tá até tocando bem, hein? Segundinha tá animada. Ó, finalizamos a quarta agora. E pelo histórico que tá, já vai tocar a quinta, tá? Não vai demorar não, tá? Já vai tocar a quinta que eu sei. Tá bom? Então, ó. Quatro entreguinhas. Já tá dando, ó. 4384, hein, mano? 4384. Ó. Hoje parece que o iFood tá dando uns bugzinho, né? Uns bugzinho, né? Aí, olha o score do pai, como é que tá. Score 3, né? Eu acho que quinta-feira, quando for atualizar, mano, meu score vai sumir. Porque semana passada, eu não fiquei as 28... Acho que eu não bati as 28 horas online, mano. Eu acho que eu não bati as 28 horas. Na semana passada. Trabalhei muito pouco. Então, assim, quando atualizar, mano, vai pegar os dados da semana passada e vai atualizar sem score, tá ligado? Porque pra atualizar o seu score, pra ele aparecer pra você, por exemplo, pra aparecer o seu score assim, você tem que ter ficado, ó, 20, tá vendo, ó? Você ficou disponível no ciclo mais de 28 horas. Então, você tem que ter ficado 28 horas pra aparecer o score pra você. Mas não quer dizer que o score não vai aparecer, que eu não vou estar no score 3, não. Ele vai ficar congelado aqui no nível 3, tá bom? Pega essa visão aí, tropa, ó. Aí, ó. 949. Pra rodar 5.67. É isso. Para não, mano. Entendeu? Hoje ainda tá até demorando pra tocar. Pegamos uma corrida aqui agora no Carrefour, mano. Carrefour BH Shopping, mano. Eu detesto pegar corridas no Carrefour, mano. É sério. Eu só tô vindo buscar porque eu já tinha aceitado, mano. Sabe quando você aceita e não vê onde é que eu erro? Pois é. Vamos lá, né? E aí, família. Olha a corridinha que o iFood mandou pra mim aí, ó. Que tô de moto, ó. Mano, lotou essa caixa. Ó, mano, tem muita coisa, mano. Na hora que eu for descarregar, lá eu vou gravar. Acabei que não gravou na hora que eu tô carregando. Mas eu vou gravar o tanto de coisa que tem, mano. Ó, lotou o balzinho. Mano, tem uns 4 refrigerantes de 2 litros aqui. Tem cerveja, latinha de cerveja. Tem aqui, ó, latinha de Coca-Cola. Tem uns 3 engradados aqui. Mano, caixinha de... Aquelas caixinhas de suco del Valle. Tem umas 6. Mano, muita coisa. Eu tive que pegar essa caixa aqui. Aproveitei que tem o banco da moto disponível. Passei a cordinha aí. Nós vai ter que ir devagarzinho, mano. Tá ligado? Até porque o baú ficou meio pesado, né? Bom, ó. Vai balançar demais. Não sei como é que... Esse baúzinho... Não sei se ele aguenta muito peso assim, não. Entendeu? Mas nós vai ir devagarzinho. Mas nós vamos finalizar ela lá, mano. Família, eu cheguei aqui no cliente, ó. Olha. Pega a visão na quantidade de coisas, mano. Ó. Olha, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é... É um... É um engradadinho de latinha de refrigerante. E um de garrafinha. Dois engradadinhos aqui. Aí aqui, ó. Aqui tem mais... Acho que tem mais quatro ou cinco. Coca-Cola de 600ml aqui. É... Aqui tem alguns salgadinhos. Aqui tem biscoito. Ó. Aqui tem um engradadinho daquela cerveja Corona. Ó. Com seis. Aquelas de vidro. Aqui tem mais umas seis latinhas de cerveja. Aqui da Heineken. Mano. Chefe. Oi. 785-1802. Ninguém tá atendendo, não. Pera aí. Cara, é... É Mariana Oliveira. É isso mesmo. Ninguém tá atendendo, não. Ninguém atendeu? Não. Vai. Eu vou chamar no suporte aqui. O cara não se preocupava. Ninguém tá atendendo. Vamos ver o que vai dar. Ó. Mano. Suco. Ó. Tem... Tá vendo? Isso aqui tem três. Tem dois desse daqui. Aqui. Aqui tem mais um refrigerante de dois litros. Aqui tem mais dois de dois litros, mano. Isso tudo. Isso tudo. E agora pra completar... A cliente não tá atendendo. Sacou? Não tá atendendo. O que que eu vou ter que fazer? Chamar no suporte. Chamar no suporte. Família, nem quando vocês querem, aconteceu, mano. Olha o pedido aí. O iFood cancelou, mano. Esse tanto de coisa, família. O iFood cancelou. E falou que eu... Que eu não preciso devolver, mano. Ou seja, é meu, filho. Vou levar pra casa. Mano. Calaca, mano. É refrigerante. Cerveja Corona. Cerveja Heineken. Salgadinho, caraca, mano. Suco. Mano. Tem muita coisa aqui, mano. Não, não. Ah, não. Obrigado.